O Atos virou um anjo aqui dentro do Minecraft, ele se foi pra sempre, eu tô muito triste Então hoje o meu objetivo é recuperar ele pro mundo normal Ele é o meu único amigo, eu não sei o que eu vou fazer sem ele O Atos tá bem aqui, aparentemente ele queimou todos os diamantes do Sr. Villain E por isso o Sr. Villain se intrigou dele e levou ele pro céu, eu não acredito Mas eu vou me vingar Olha só, eu já cheguei aqui na vila e eu tô vendo alguns villagers ali Só que eu não sei o que eles tão conversando, tá muito suspeito aquilo ali A gente tem que aumentar os preços dos produtos, tá muito barato É verdade, eu acho que se botar mil esmeraldas de troca já tá bom né Sim, sim, com certeza É, aparentemente é só coisa inútil mesmo Opa, pera, 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 calma Sr. Villager Você viu algum villager agindo esquisito aqui? Porque o meu amigo simplesmente se foi por conta de um villager de vocês Eu não vi nada não, sai daqui rapaz Caramba, não pode nem conversar mais nessas vilas, tá complicado Para recuperar o seu amigo, você vai ter que completar 5 conquistas pra mim Após completar, eu vou tá recuperando o seu amigo de volta e trazendo ele pro mundo real Se você não completar, você vai ir com ele Então trate-se de ser rápido Nesse primeiro desafio, você vai ter que completar pra mim Uma conquista do Minecraft Nesse baú vai ter os seus itens que você vai tá precisando Só que você vai ter que descobrir que conquista é essa A única conquista do Minecraft tá aqui dentro desse baú Você não pode sair daqui de cima Tá, ah, ele sumiu, o que que é isso, mano? Eu preciso completar uma conquista do Minecraft aqui em cima? Como assim, véi? E essa conquista tá aqui nesse baú? Como assim? Como é que eu vou fazer essa conquista com 6, 7 blocos de madeira e 3 de lã? Tá, eu vou pegar isso aqui e vou ver o que eu posso fazer Tá, eu já sei, eu recebi 7 blocos de madeira Eu posso fazer então uma crafting table Eu acho que é isso, né? Depois, eu faço aqui também agora uma cama Que é dessa forma aqui, velho Pronto Tá, depois de ter feito a cama, eu acho que eu vou ter que dormir nela Pra completar uma conquista aqui do Minecraft Mas pra isso eu vou ter que esperar anoitecer Tá, eu só espero que funcione Agora que ficou de noite, demorou bastante Eu vou deitar aqui e vamos ver Funcionou mesmo, véi Olha isso aqui Realmente teve a conquista de dormir, mano Caraca, completei Ah, como assim, velho? Eu vim parar em um mundo todo branco O que que aconteceu? Ai meu Deus, que isso? Se prepare Agora você vai fazer o seu próximo desafio E a sua próxima conquista É achar alguma conquista nesse mundo Em apenas um minuto Só que ele vai tá todo branco Pra te atrapalhar mais ainda Espero que você vá rápido Porque senão você não vai ter tempo pra recuperar o seu amigo lá Que? Como assim? Não, ele sumiu de novo, véi Não acredito Tá, eu preciso ser rápido Eu só tenho um minuto Tá, eu tô vendo aquela pirâmide ali Eu vou nela Ai meu Deus, eu preciso ter a sorte daqui E embaixo ter diamante, velho Ah, mano Meu Deus do céu Eu só tenho menos de um minuto Tá, vamos quebrar isso aqui Ai, cuidado com a placa de pressão Beleza, agora vamos ver se... Opa, tem um diamante aqui Beleza, perfeito Agora tem... Cadê? Dois diamantes aqui Boa, mano Eu vou aproveitar pra pegar esses itens, né, véi? Vai que tem alguma coisa importante aqui Que vai e faça a nossa conquista, véi? Porque eu não tenho ideia do que fazer Tá, agora a gente tem que pegar essa madeira aqui bem rápido Fazer uma crafting table Mano, olha isso A crafting table é toda branca, véi E aqui a gente consegue fazer um graveto, velho Pra gente tá fazendo uma picareta de diamante Ai meu Deus, será que vai ter conquista? Ai, finalmente Consegui, velho Conquista número 2 Beleza, agora as cores voltaram ao normal do Minecraft, velho Eu já sei o que eu vou fazer, mano Eu não vou ficar fazendo essas conquistas, não Eu vou pegar essa lápis aqui do Atos e vou embora Eu não tô nem aí Deixa isso daí agora Tá, calma, calma Você não pode fazer isso Você tem que completar os desafios Isso pelo seu bem e o bem do Atos Ai, tá bom, velho Qual que é o próximo desafio? Ah, pronto Agora eu vim parar, velho Numa praia? Como assim, véi? Meu Deus, véi Que susto, mano Toda hora você me dá um susto Muito bem, garoto Você completou as duas primeiras conquistas Mas agora você vai ter que fazer uma trollagem Construir uma trollagem aqui no Minecraft Ai, ainda bem Esse daí é fácil Eu manjo muito de trollagem Pra isso, a gente vai precisar de algum ejetor Aqui, pronto Agora a gente vem aqui e pega um barco Depois de pegar desse barco O que a gente vai fazer é simples A gente vai ter que pegar esse ejetor E vir aqui na água E colocar ele de cabeça pra baixo Peraí, como é que eu vou fazer isso aqui, véi? Pera, pera Aí, agora sim Pronto Ele tá de cabeça pra baixo Depois disso, você vai precisar também de um botão Pode escolher Qualquer botão mesmo Eu vou pegar esse aqui de madeira Coloca aqui do lado do ejetor Depois disso, a gente vem aqui no inventário E enche de barco A gente vem no ejetor E enche aqui também Pronto Depois de ter deixado aqui A gente vai estar apertando o botão Dessa forma aqui, ó Ele vai estar empilhando o barco Peraí que deu um problema Não era pra ter acontecido isso Ah, beleza Na verdade, você tem que deixar o botão aqui em cima, né? Pra não atrapalhar Pronto Agora você vai empilhando os barcos Depois de você ter empilhado vários barcos Agora quando o seu amigo for aqui no barco Isso vai acontecer, velho Olha isso daqui Mano, vai espalhar um monte de barco E se você encher mais ainda Você vai conseguir fazer lagar o computador do seu amigo Mas não faça isso não Seu amigo é bem gente boa Eu espero Se ele não for Você pode fazer uma estratégia assim às vezes Mas pelo menos Esse desafio tá completo Muito bom Você tá se saindo muito bem Agora eu quero que você responda algumas perguntas pra mim Quais são as três espécies de peixes no Minecraft? O baiacu O peixe palhaço E o salmão Me diga os três nomes do mundo no Minecraft Esse é fácil The End Overworld E Nether Qual minério O pigwin Gosta no Minecraft Ah, com certeza é ouro, né velho Essa aqui foi fácil Parabéns Você conseguiu todas as conquistas E conseguiu chegar na última conquista Pra você trazer seu amigo de volta É só pular nesse buraco Como assim? Sim Você tem que pular no buraco Pra conseguir o Atos de volta Mas eu tenho que pular E ele vai vir de volta? Exatamente Mentira Então tá, eu vou pular Eu vou Vai Você ainda é um anjo? Eu não acredito Higgy, as estrelinhas que já foram pro céu Não tem como voltar Tá tudo bem Obrigado, amigo Tá tudo bem comigo Como assim, Atos? Eu sinto tanta falta de você Eu... Tudo bem, Atos Eu entendo Eu te amo pra sempre, tá? Você é o meu melhor amigo Eu espero que você esteja muito bem É óbvio que eu não morri, né, Higgy? Eu sou de fogo Como que eu vou cair na lava? O Atos tá sem o fogo dele E eu tenho pouco tempo Porque senão ele vai ser eliminado pra sempre Eu deixei uma câmera escondida no quarto do Atos Enquanto ele dormia E com essa câmera aqui Eu consigo ver o que que aconteceu Essa daqui é a casa do Atos Eu vou descobrir quem roubou o fogo do Atos Eu não tô acreditando que isso aconteceu Esse daqui é o quarto do Atos E aqui tem uma câmera escondida É, nem tão escondida assim, né? Dá pra ver... Dá pra ver bem Mas a gente vai ver o que que aconteceu aqui Pra ele ter perdido o fogo Pra eu conseguir ver a câmera Eu preciso usar esse monitor E é só a gente clicar aqui E pronto É só a gente clicar nesse número aqui Agora a gente consegue ver Olha, eu já tô na data Que o Atos tava aqui deitado Agora é só esperar Agora é só esperar o ladrão chegar Haha O Atos vai ver Eu vou aproveitar que ele tá dormindo Pra poder me vingar Eu vou roubar o fogo dele Mas pra eu conseguir roubar o fogo do Atos Eu preciso jogar essa poção nele Um, dois, três e pronto Agora sim Haha Vai funcionar a minha vingança Agora eu só preciso desse balde Sem nada E eu preciso pegar o fogo dele E colocar aqui dentro do balde Um, dois, três e... Ai, ai O Atos acordou Eu acho que ele tá sonâmbulo Haha Não tem problema Pelo menos eu já consegui pegar Um pouco do fogo da perna dele Mas ainda não é o bastante Eu preciso pegar todo o fogo dele Só falta pegar o fogo do braço do Atos Haha Pronto Eu já peguei todo o fogo do Atos E eu preciso sair daqui Antes que ele acorde de verdade Agora ele vai passar muito Mas muito frio Hahaha Eu tenho que sair daqui Eu não acredito que foi ele Eu esqueci o nome dele Comenta aqui como é que é o nome desse ladrão Eu vou pegar ele de volta Eu vou recuperar o fogo do Atos Fica tranquilo Atos O Atos tá no hospital E ele tem menos de uma hora de vida E se eu não recuperar o fogo do Atos Ele vai sumir pra sempre Eu tive uma ideia Eu virei o Atos sem fogo E agora eu vou tentar entrar naquela fogueira ali Pra ver se eu recupero o meu fogo Eu espero que funcione Ai, ai, ai Tá dando dano Que isso? Tá doendo muito Parece que o Atos perdeu todos os seus poderes mesmo Seu villager, você sabe recuperar o fogo do Atos Eu preciso da sua ajuda agora Talvez eu possa até te ajudar Mas vai custar muita esmeralda Tá, seu villager Quantas esmeraldas você quiser Quantas esmeraldas você quiser Eu preciso ajudar o meu amigo Você vai precisar entrar no castelo secreto Esse é o castelo super secreto Onde o Atos conseguiu o poder dele E eu preciso conseguir 3 baldes de lava Por esse castelo Esse é o meu primeiro objetivo Eu preciso conseguir 3 baldes de lava Pra poder ajudar o Atos a recuperar o fogo dele E esse castelo é muito gigante Olha isso E ele é todo feito de fogo Nossa, olha o verde babão aqui Do Rainbow Friends Ele tá vindo pra cima de mim Eu preciso correr daqui Eu não sei como é que eu vou conseguir Esses 3 baldes de lava Ele tá vindo atrás de mim Ai, corre, corre do verde babão Eu preciso eliminar o primeiro verde babão Vai, elimina, elimina ele, elimina Tá, agora eu preciso correr dele Ainda bem que eu despistei do primeiro verde babão Tem outro aqui Calma, tem uma Shookabrox ali Eu acho que a primeira lava tá aqui nessa Shookabrox Pega, pega, pega Aí, a primeira lava tá aqui Agora é só a gente correr Opa, tem outro Shookabrox aqui Eu vou aproveitar e vou pegar também Outra lava Só falta mais um balde Eu cheguei no último nível do castelo E pelo que parece Ali tem outro monstro E eu não sei qual que é Eu tô com um pouco de medo E a última Shookabrox tá bem aqui Eu só tenho que tomar cuidado Porque senão o monstro vai aparecer E eu não quero ser pego de surpresa Ah, o Gartelfibamba É o Gartelfibamba Foi ele Foi ele que roubou a lava do Atos Deixa eu pegar essa lava aqui Agora a gente pode ir embora Eu já consegui as três lavas Ai, ele tá querendo vir atrás de mim Sai daqui, Gartelfibamba Vem aqui Vem aqui que eu vou te pegar Você vai ver Eu vou me vingar Eu vou me vingar Você nunca mais pegar o fogo do Atos Vem aqui Nossa, ele vai me pegar Ai, o vento de babão tá vindo aqui também Eu preciso correr daqui do castelo louco Eu tenho que aproveitar que eu já tô com os três baldes de lava Eles tão vindo atrás de mim Eu tô com muito medo Deixa eu ver se o Atos já recuperou o fogo dele Quase, quase Só falta a perna agora Eu já consegui recuperar o fogo da mão dele Boa Mas ainda não funcionou O Atos precisa de ajuda Tá, seu villager Eu acho que não deu certo E agora? O que eu faço? Agora você precisa ir pra outra dimensão E roubar o fogo do Atos bebê Ah, como assim roubar o fogo do Atos bebê E ir pra outra dimensão? Como é que eu vou fazer isso? Mãe, eu vou precisar mudar de dimensão Eu não vou mais ficar nesse mundo Filho, você tá ficando maluco? O pé é onde você vai? Eu preciso ajudar o meu amigo Atos E pra isso eu preciso mudar de dimensão, mãe Mas eu prometo que eu volto Eu prometo Não, você tá ficando maluco E você vai pra uma dimensão que você nem me conhece Mãe, mas eu preciso salvar o Atos Eu preciso salvar ele Ele só tem menos de uma hora de vida Tá bom, mas volta logo Eu preciso colocar outra dimensão Onde o Atos tem fogo E aqui é só configurar essa porta com esse painel E a gente vai entrar lá dentro E mudar de dimensão Eu espero que funcione Tá, agora a gente tem que mudar de dimensão Eu espero que isso aqui funcione Um, dois, três e... Ah, pronto Eu acho que funcionou É, eu acho que deu certo Olha, o Atos tá bem ali O Atos Atos Que isso? É, o que você tá fazendo aqui, ô estranho? Como assim estranho? Você não me conhece não? E que voz é essa? E por que você tá que nem um bebê? Meu nome não é Atos Meu nome é Atas Como assim seu nome é Atas? Você é um menino Como é que seu nome é Atas, doido? Para de me bater Sai da minha casa, seu maluco Você tá ficando louco? Eu vou chamar minha mãe, você vai ver Tá, 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 tá Ô Atas, é o seguinte Eu vim de outra dimensão E na outra dimensão eu sou seu amigo E tem um cara que se chama Atos Que é igual a você Só que ele é maior E ele tem fogo Só que ele tem menos de uma hora de vida Porque ele precisa de fogo Porque o poder de fogo dele sumiu Ah, ah Você tá de sacanagem, né? Se você não sair daqui em três segundos Eu vou explodir você todo Ah, eu vou sair daqui Eu nem sei que mundo é esse que eu tô Eu preciso entrar na casa daquele Atos bebê E roubar o fogo dele Pra poder trazer pro Atos Lá dentro tem um item secreto Que vai ajudar o Atos a recuperar o fogo dele Só que ele não pode me ver Então eu vou passar por aqui É bom que ele não consegue me ver Esse cara todo maluco Falando que veio de outra dimensão Cara louco Eu vou pegar minhas coisas aqui Vou pegar algumas coisinhas ali Quero comprar algumas coisas no mercado Ai, ele quase me viu E parece que ele vai comprar alguma coisa no mercado Eu vou aproveitar Nossa, ele tá ali ainda Calma, calma, deixa eu vir por aqui Calma, ele não pode me ver Agora eu tenho certeza que vai funcionar Eu fiquei mais fino que tudo Olha isso aqui Agora ele não consegue me ver Porque eu tô muito fino Agora eu consigo passar aqui pela porta Sem problema nenhum Eu preciso achar o item secreto Aqui dentro da casa do Atos bebê Pra ver se eu consigo Recuperar o fogo do Atos Eu acho que tá aqui em cima Ah, tem um baú aqui Eu acho que nesse baú vai ter O item secreto Eu acho que é isso aqui Ai, que barulho é esse na minha casa Não é possível que aquele menino Voltou pra minha casa, né? Ah não, você tá de brincadeira Sai daí agora Sai daí agora Eu vou te pegar Ai, deu ruim, deu ruim Eu preciso sair daqui, gente Eu tenho que sair daqui Pelo menos eu peguei o item secreto Mas ele vai ver o dele Eu vou armar uma armadilha Pra ele cair E eu consegui roubar o fogo dele Pronto Agora a gente só tem que colocar Esses blocos aqui Isso daqui São blocos falsos Esses daqui São blocos falsos Ai, não era pra ter caído aqui embaixo Agora é só a gente colocar esse baú aqui E eu vou escrever que o item secreto dele Tá bem aqui Pronto Agora é só esperar ele vir aqui Ele tem que perceber que o item secreto dele sumiu E vim até aqui Eu não acredito que aquele vermelho fez isso comigo E ainda pegou meu item secreto Do meu poder de fogo Eu preciso daquele item urgente Senão eu também vou morrer Eu tenho que achar ele Eu não acredito que ele fez isso comigo, velho Eu nem conheço aquele maluco Que baú é esse aqui É item secreto do Atos bebê E eu nem sou um bebê Eu pareço um bebê por acaso Eu não sou um bebê não Ah, mas é claro que eu vou pegar esse item Tá maluco? Eu quero meu item de fogo Ah, que que é isso? Não, não, não Eu caí na água Eu não posso ficar aqui Eu não posso Ah, não Meu fogo sumiu Eu não acredito Não, 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 não Eu tenho que sair daqui Ha, seu bobão Eu consegui pegar o fogo dele Olha só, tô aqui com tudo na mão E o item secreto Agora é só levar pro Atos Porque ele vai ficar 100% bem agora Finalmente, Atos Agora você tá 100% melhor Aê, boa Obrigado, Ig De nada, né, Atos Só eu que resolvo seus problemas também Seu villager O que que aconteceu com sua fazenda aqui? Sumiu todas as suas plantaçõezinhas Seu amigo Atos Veio aqui na nossa plantação E roubou tudo Ele vai ser banido do Minecraft Se ele continuar assim Toma cuidado, hein E manda ele devolver minha fazenda O Atos Vai ser banido do Minecraft Se ele continuar roubando todo mundo Iron Golly O que 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 tá rolando aqui na vila? O seu amigo Atos Roubou toda a vila Eu tô muito bravo Eu tô bravo demais Calma, senhor, Iron Golly Você tá muito bravo Eu vou até sair de perto Mas antes me dá uns iron aí, né Antes de ir embora Tá bom, Iron Golly Toma aí então alguns ironzinhos Só pra você ficar feliz O Atos roubou toda a minha lã Cadê minha lã? Cadê minha lã? Cadê minha lã? Olha o Atos ali na loja do village Será que ele tá comprando alguma coisa? Ô, 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 ô Atos Atos Por que que você tá fugindo? Por que que ele tá correndo com a esmeralda na mão? Volta aqui, Atos Que isso? Que isso? O Atos tá voando Seu village O que que aconteceu? Por que que o Atos saiu correndo daqui? Ele roubou todos os meus produtos da loja Pegou todos os computadores e as esmeraldas Ele ficou louco Villager Assim ele vai ser banido do mundo Eu preciso ajudar ele logo Quer dizer Eu preciso pegar os itens de todo mundo de volta, né É verdade, meu filho Ele vai ser banido do Minecraft se ficou assim Não pode roubar os outros Rigue, Rigue, me ajuda, cara Roubaram o meu carro Como assim roubaram o seu carro? Mano, um tal de Atos Ele veio aqui, sabe Pegando fogo E pegou o meu carro e depois foi embora Ué, mas que 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 é que lançou a garagem? Tem um carro ali Mano, não, aquele não é meu carro não, cara Aquilo lá é uma almofada que anda, entendeu? Uma almofada que anda, é? É, uma almofada motorizada Sério? Deixa eu dar um teste com ela, então Não pode, cara Eu sou minha Ah, o que é isso? Mas, E-Mine Cadê então o seu carro, velho? O Atos roubou Eu vou atrás dele, cara Já era, ó Vou te mostrar Calma, E-Mine Calma Não vai atrás dele, não Eu vou, mano Eu fui, fui embora Calma, calma Não, 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 não Adeus Eu não acredito, velho O Atos tá roubando todo mundo E acabou de roubar o E-Mine Roubou o carro dele Onde será que o Atos tá, velho? Ah, é, acabei de chegar na casa desse doutor aqui Acho que é aqui que é pra entregar essa encomenda, né? Vamos lá, então Entregar a encomenda Ai, ai, ai Cheguei no horário certo Tem alguém aí dentro? É, tem alguém aí dentro? Tem alguém? Não tem ninguém aqui nessa casa? Ah, não é possível Eu vou entregar a encomenda E não tem ninguém em casa Ah, meu Deus Eu vou colocar isso aqui por todo lado Porque isso aqui é um papel de procurado do Atos E se alguém achar ele Eu vou tá dando 100 mil reais Ele já tá dando prejuízo pra todo mundo Então eu acho que vale 100 mil reais sim Então eu vou botar aqui Vou botar ali Vou botar aqui também Bota aqui também E pronto, ó Quando alguém ver o Atos Alguém vai poder pegar ele E vai tá ganhando 100 mil reais de premiação Mas eu tive uma ideia do que eu posso fazer Opa, procura esse Atos Eu quero ganhar 100 mil reais Eu vou ir atrás dele agora Hihihihi Eu vou pegar todos esses papéis aqui Porque só eu que vi isso aqui Ninguém mais, hein Ninguém mais vai procurar o Atos Só eu Eu vou aqui na casa do Atos Vou pegar tudo que ele tem aqui Que ele comprou de novo E vou levar também E eu já vou recuperar todos os itens da vila De todo mundo E olha só a casa nova que o Atos comprou, velho Que bonita Eu vou aproveitar pra poder pegar o acholote novo do Atos O atolote, né Então eu vou pegar ele aqui agora E vou levar pra mim também Ele não pode saber que eu peguei aqui, né, gente Então eu já tenho que ir rápido Porque senão ele vai chegar aqui na casa dele Agora é só levar ele embora E eu vou deixar ele escondidinho Porque senão ele vai também morrer afogado, né Porque ele não pode ficar fora d'água Eu vou entrar na casa do Atos E eu vou pegar tudo que ele tem, velho E eu já tô vendo ali Olha isso O tanto de brinquedo que ele tem Caramba Eu vou pegar tudo pra mim Eu vou me vingar de todo mundo Eu vou me vingar dos villagers Eu vou me vingar da vila Eu vou me vingar de todos E eu tenho que ver Onde ele guardou o carro do I-Mine E também as esmeraldas, né Eu vou pegar tudo pra mim Mas olha só o tanto de brinquedo que ele tem Ele tem até meu boneco Olha só, velho O que meu boneco tá fazendo ali? Olha só Ele tem um cacto Brinquedo de cacto Ele tem um brinquedo do guardião Do... Do... Ele tem vários bonequinhos legais Até do slime Caramba, velho Ele tem o brinquedo do shulker também Tem o ovelha aqui Vou pegar tudo pra mim Eu já vou quebrando aqui Vou pegar tudo pra mim Vai ser tudo meu isso aqui, velho Eu vou levar tudo Vou levar tudo Eu vou dar pra todos os villagers Que tá lá na vila Tem até boneco de villager aqui, velho Que da hora Vou pegar aqui meu boneco também É óbvio, né Deixa eu pegar meu boneco Esse aqui é meu Esse daqui vai ficar pra mim Eu acho que só isso aqui Ele vai achar bem estranho, velho E ele vai saber que sou eu, né Porque só eu que tenho a chave da casa do ato Mas agora é só a gente sair daqui E vamos embora Agora tudo tá aqui na minha mão Vou levar meus bonequinhos Vou levar ato O Atos tá ali Vem que isso Eu vou me disfarçar Opa, Atos, tranquilo Você viu que estão te procurando, né, Atos? Heide, eu não roubei nada Não fui eu Peraí, como é que você não roubou, Atos? Todo mundo tá falando que você roubou E eu te vi saindo da loja com as esmeraldas do seu villager Como assim? Eu nem saí de casa hoje Mas como que você não tava na sua casa Se eu entrei ali agora e eu não te vi lá Você tá aqui fora, fi? Eu tava alimentando os mobs ali fora Mas e o carro do I-Mine? E as vilas também que você destruiu? Eu não peguei nenhum carro Eu não destruí nenhuma vila Bom, eu fiz esse buraco aqui Pra poder trollar o Atos reverso Eu vou prender ele bem aqui E vou pegar todos os itens de volta E eu vou aproveitar pra colocar algumas esmeraldas aqui Pra poder enganar ele E também esse dinossauro aqui, aleatório Deixa esse dinossauro aí Vai, vai que ele queira Hehehe, não sei Olha só o Atos reverso Eu acho que é ele Olha, ele tá indo ali na vila E tá conversando com os villagers E parece que ele também tá com o diamante na mão Ele tá enganando os villagers de novo E eu não vou deixar isso acontecer E aí, filha, gente Vocês querem ganhar muito diamante? É só vocês me darem diamante Que eu vou dar diamante pra vocês Ah, eu quero? Eu quero diamante sim, Atos Eu sou seu fã Eu sou muito seu fã Hehehe Então toma, toma diamante Agora você precisa me dar mais 30 diamantes Ele provavelmente tá fingindo ser o Atos de verdade Por isso que todo mundo tá procurando Atos Então eu vou fingir ser o Atos de verdade Eu vou fingir que eu não sei que é o Atos reverso E aí, Atos, tranquilo? Como é que você tá? Oi, como é que você tá? Eu tava com tanta saudade de você Olha o tanto de diamante que eu consegui Ué, Atos, por que você tá com essa voz rouca aí? Parece que você mudou um pouco da sua voz É, não, é porque eu tô um pouco rouco, né? Mas não é nada não Atos, eu achei uma maneira muito boa de você conseguir muito esmeralda E eu tô vendo também que você tá cheio de diamante Faz o seguinte, Atos, me segue aí Ai, eu quero, eu quero esmeralda Vamos lá, vamos lá Vem aqui comigo, Atos Vem aqui comigo que eu criei um negócio muito... Na verdade, eu não criei, né? Eu achei um negócio aqui muito legal pra você Ó, tá vendo aquele buraco ali, Atos? Dentro dele tem algumas esmeraldas Tem bastante esmeralda, na verdade Só que eu não consigo ir pra lá Porque parece que minha perna aqui tá meio quebrada Não sei o que tá acontecendo com minha perna Eu não consigo nem descer lá Ah, pode deixar comigo que eu desço, filho Você também não faz nada, né? Eu vou descer lá, eu vou descer lá Eu vou pegar as esmeraldas Aí, ó, peguei aqui as esmeraldas Agora como é que eu subo, Rigg? Eu tô cheio de esmeraldas aqui, mas como é que eu subo agora? É, pra falar a verdade Ô, Atos, reverso Eu sei que é você! Então você vai ficar preso aí pra sempre Ninguém mandou você roubar todo mundo aqui do mundo Ah, não, não Eu sou o Atos de verdade Me tira daqui Não, agora já era Quando eu apertar esse botão Eu vou tá banindo o Atos reverso do mundo E eu espero que funcione Porque senão ele vai vir e vai me vingar Eu não quero que isso aconteça Então vamos lá Um, dois, três e... O Atos já foi banido do mundo Mas será que ele já sumiu daqui? Ai, véi... Caraca! Olha todos os itens da galera Que perdeu os itens pelo Atos reverso Não acredito, tá tudo aqui O veículo Tem ali computador gamer Tem também as esmeraldas Tá tudo aqui, véi Até os diamantes Tem todos os bonecos Tem até nerf ali Os itens foram dropados Quando o Atos reverso foi banido Finalmente Agora eu vou devolver todos os itens Que o Atos reverso roubou Se inscreve e deixa o like O Atos pretendia virar o Box Boo Do Pop Playtime No Minecraft Pra poder me eliminar E eu precisei fazer alguns objetivos Pra o Atos Box Boo Virar o Atos normal de novo Olha só O meu primeiro objetivo É sobreviver do Box Boo E olha só Ele tá bem ali, cara Ele tá bem ali, olha só E eu preciso conseguir Cinco letras As pelo mapa E eu não sei onde é que eu vou encontrar isso aqui Não tô achando nada, né Por enquanto E ele não pode me ver Porque se ele me ver Ele vai vir pra cima de mim, cara E olha isso aqui, cara Ele é muito grande Ele é gigante, o Box Boo Tanto que ele nem cabe aqui Olha só Ele tá até bugado Eu vou bater nele Eu vou bater nele Ele não veio pra cima de mim Pelo menos Não, que isso Eu fiquei com de coração Ele vem sim, ele vem sim Achei o primeiro A Beleza Eu vou pegar o primeiro A Tranquilo Agora só falta mais quatro E o Box Boo Tá vindo atrás de mim, velho Então eu tenho que tomar muito cuidado Aí, finalmente encontrei mais uma Aí, pronto Agora só falta três Só que esse mapa aqui é gigante, velho E achei mais um boa Falta só mais dois Tá, eu tenho que ver se por aqui Tem mais alguma coisa E pelo menos eu não encontrei ele de novo, né O Box Boo E eu só preciso encontrar mais um Boa E agora só falta mais um, velho Mais um Tá, eu acho que aqui vai ter a letra A, velho Deixa eu entrar Ai, ai, caramba O Box Boo tá aqui Como é que ele veio parar aqui, velho? Não, não, não Mas a última letra A tava dentro dessa sala E eu precisava passar pelo Box Boo Pra conseguir essa última letra Ah, velho Eu preciso pegar aquela letra A, cara Mas ele tá vindo pra cima de mim Cara, eu não sei o que eu faço Tá, a letra A tá mais ou menos aqui, cara Eu só preciso entrar lá pra poder pegar essa letra Eu não sei o que fazer, velho Eu preciso despistar esse monstro, cara Eu não sei o que fazer Eu não sei o que fazer Tá, eu acho que eu vou tentar pegar rapidão E sair Calma, deixa eu vir aqui Ai, ele vai me bater Pega, pega Não, eu fui morto pelo Box Boo Eu não acredito Eu perdi já uma vida Mas não tem problema Porque eu ainda tenho dois corações Mas eu não posso perder mais nenhum coração Ao decorrer dos desafios Tá, agora é a hora Eu vou tentar Não, ah, não De novo não, cara Já sei Eu vou ter que quebrar esse bloco Aê, finalmente eu vou conseguir a letra A Você tá brincando O que ficou lá Não é possível, cara Não, 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 não Tá, não tem problema Eu vou pegar essa letra aqui então Pronto Agora sim Desafio completo Vamos pro próximo Porque eu preciso deixar o Atos de volta como ele era Seu villager Qual que é o próximo desafio pro Atos não ser mais o Box Boo? He, o próximo desafio é simples Você precisa rampar uma rampa com um carro Peraí, eu preciso rampar uma rampa com um carro? Mas onde eu vou achar um carro e uma rampa? É impossível, não tem Tá, eu preciso achar um carro e fazer uma rampa Só que todo mundo sabe que não tem uma rampa no Minecraft Ai, caramba Eu vou ter que dar meu jeito É, eu acho que eu vou pegar aquele carrinho de compras emprestado do villager Eu acho que funciona como carro, vai Só que ninguém pode ver que eu vou pegar aquele carrinho ali, velho Ai, caramba Vamos ver se funciona Ih, caramba Tem até um motor aqui, ó Olha só Tem um motor no carrinho de compras E olha só, velho Funciona mesmo, velho Que que é isso? Não acredito que funciona É, o problema é só que não dá pra passar aqui, né Tipo, não dá pra subir aqui, ó Que que é isso, velho Esse carrinho de compra é muito ruim Mas é isso Eu vou levar ele pra mim Eu vou levar ele pra mim No Minecraft é impossível fazer uma rampa A não ser que você tenha mods Então por isso, eu vou utilizar esse mod aqui Que tem várias rampas no Minecraft E eu vou estar utilizando essa rampa aqui Velho, olha só que legal, cara Eu só espero que funcione, né Porque se isso aqui não funcionar O Atos vai virar o Box Bull pra sempre Ele vai me derrotar E eu não quero que isso aconteça Mas tudo bem Eu acho que essa rampa aqui já é legal Vamos testar, vamos testar Tá, eu só espero que funcione, velho Vamos testar então a rampa A gente vai um pouquinho de longe E vai Funciona, funciona, por favor Caramba, funcionou mesmo Não acredito Caraca, até o foguinho tá saindo ali, velho Que da hora Eu não acredito que funcionou Mas pro objetivo ser completado Eu preciso cair na rampa Que eu vou completar lá do outro lado Sim, eu vou fazer meio que uma rampa aqui E aqui outra rampa Pronto, olha só como é que ficou Eu espero que agora funcione, velho Vamos testar então A gente tem que conseguir, cara Eu preciso completar esse desafio Vai ser muito legal É só a gente vir aqui na rampa agora E vai, funciona, funciona Ah, não, quase, quase Eu não acredito Mas eu acho que eu já completei esse objetivo Só que eu preciso perguntar pro seu villager Se funcionou E aí, seu villager Funcionou o desafio? Ah, foi meio ruim, Rigg Mas tá bom, funcionou Então, pelo que parece O meu próximo objetivo É virar o Homem-Aranha Só que eu tenho pouco tempo pra isso Esse timer aqui É o timer que eu tenho Pra poder virar o Homem-Aranha Porque se eu não conseguir virar O tempo de salvar o Atos Acaba Tá, pra eu ser o Homem-Aranha Eu preciso saber escalar, né Então deixa eu testar aqui Pra ver se eu consigo E não Eu não consigo escalar a casa do villager Eu não consigo também jogar teia Eu não consigo fazer absolutamente nada, né Então, eu acho que Se eu for picado por uma aranha Talvez eu consiga virar o Homem-Aranha O Miranha Tá, eu só preciso testar, né Vem aqui, aranha Vem aqui Que eu quero ser picado Ai, ai caramba Eu fui picado, fui picado Tá doendo Não, não, não Sai daqui, aranha Sai daqui Porque já, já me picou, velho Não precisa vir aqui mais Agora deixa eu ver se eu consigo escalar Não, eu não consigo escalar, velho Não Pera aí Eu já tô sentindo alguma coisa estranha Alguma coisa aconteceu Eu tenho certeza que tem alguma coisa de diferente E agora eu consigo escalar Eu não acredito Eu já tô sentindo que eu tô virando o Homem-Aranha Eu tô sentindo que eu tô tendo algum poder diferente E agora eu consegui a roupa do Homem-Aranha, cara Eu tô muito igual ao Homem-Aranha Eu não acredito Mas pera aí Eu tenho que conseguir outras habilidades ainda Só que agora eu tô conseguindo jogar teia também, velho Olha só, velho É muito igual Eu consigo jogar teia pra onde eu quiser E eu vou ser teletransportado É, não teletransportado, né Mas eu preciso jogar teia Que nem o Homem-Aranha de verdade Eu vou jogar teia naquela árvore E vou escalar Olha só, olha só Ai, eu não consegui escalar, velho Não, não, não Deixa eu taca teia aqui Vai, taca teia, taca teia Ai, eu consegui escalar, velho Caramba, que da hora Só que pra terminar de completar esse objetivo Eu preciso derrotar um ladrão Sendo o Homem-Aranha Eu vou roubar toda essa vila Vou roubar toda essa fazenda aqui É só eu esperar ele sair daqui Que eu vou me disfarçar E depois eu vou pegar todas as plantações Desse, desse feio narigudo Eu vou roubar toda essa vila Eu não posso deixar isso acontecer Agora eu sou o Homem-Aranha E eu não vou deixar esse ladrão roubar a fazenda do villager Olha só, ele já tá ali Tentando conversar com o villager Ele quer pegar toda a plantação do seu villager Eu não vou deixar isso acontecer Vem aqui, vem aqui Ah, você quer fugir? Ah, você não vai fugir mais não Porque agora eu joguei tem você E eu te prendi na teia E agora eu vou, eu vou te, eu vou te pegar Vem aqui, vem aqui, vem aqui Pronto, eu consegui prender o ladrãozinho E eu consegui cumprir esse objetivo Eu espero que o Atos volte a ser logo como ele era Agora o Box Boo me prendeu dentro de uma prisão E eu preciso fazer um parkour pra conseguir me salvar E completar o último objetivo Tá, eu preciso sair dessa prisão aqui O Atos Box Boo me prendeu aqui dentro E pelo que eu tô vendo Já tem aqui alguns botões E algumas camas E eu preciso talvez apertar esses botões Pra poder abrir o portão E eu não sei como é que eu vou abrir, né Porque não tem como abrir, é de ferro Mas eu acho que eu tenho que clicar em algum desses botões, velho E eu acho que é esse daqui, cara Tem muitos botões Deixa eu testar esse aqui E não abriu Ah, não, velho E esse aqui Eu espero que funcione Porque... Aí, abriu o portão, finalmente Agora a gente tem que passar, peraí Pra um parkour Que tem várias lavas aqui embaixo Olha só, velho Se a gente cair nessa lava aqui vai dar muito ruim Mas isso aqui é muito fácil, né Até porque... Até porque eu sou muito bom no parkour, né Mas tudo bem É só a gente passar aqui e pronto Não, não Você tá... Não, você tá de brincadeira Não é possível Tá, agora a gente vai conseguir É só a gente fazer o parkour aqui, pra cá E aqui, pra cá E foi, e foi, e foi Agora é só a gente pular aqui e pronto E agora a gente tem que passar por esses ferros aqui Que é bem difícil, velho Porque só tem um bloquinho Ah, não, não Eu perdi de novo Eu não posso morrer mais nenhuma vez Porque se eu perder agora já era E eu tenho que fazer esse pulo Que é quase impossível Consegui Eu não acredito Eu consegui completar o objetivo Ah, tô muito feliz O Atos Box Bull foi finalmente banido do mundo Depois de ter completado todos os objetivos Comenta Atos nesse vídeo se você gosta do Atos